Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal New Games, aqui quem vos fala é o New. Você já parou para pensar qual seria a melhor opção de estar entrando para a nova geração ou até mesmo você que não possui console e está pensando em comprar o seu primeiro console? Qual seria a melhor opção? Xbox, Playstation ou Nintendo? No vídeo de hoje eu estarei falando um assunto super bacana para você e estarei ajudando você a solucionar essa sua dúvida cruel de estar comprando o seu console, tá legal? Mas antes de iniciar o vídeo, quero convidar você, é claro, a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, não esqueça também de avaliar o nosso vídeo deixando o seu super like. É de graça e me incentiva muito a continuar trazendo mais conteúdos iguais a este aqui para o canal. Caso queira ajudar o canal mais ainda, considere-se ser membro, com apenas R$2,90 você vai ajudar bastante o canal e me incentivar a produzir mais conteúdos aqui para o canal New Games. Sem mais delongas, sem enrolação, vamos para o vídeo. Bom, na hora de estar comprando o seu console sempre vem aquela dúvida cruel. Qual console comprar? Compre o Playstation por causa dos seus exclusivos? Compre a Nintendo também por causa dos seus exclusivos? Ou compre o console da Microsoft por oferecer os melhores serviços? Bom, falando sobre preços e valores dos consoles, principalmente dos três citados, o Playstation 4 é um ótimo console, porém está cada dia mais difícil de você estar encontrando este console novo, zerado, lacrado em lojas físicas, até mesmo em sites. E quando você encontra, o preço é super abusivo. Então a melhor opção seria estar comprando um console usado. Mas tome muito cuidado na hora de comprar o seu Playstation 4 usado. Sempre preste atenção em pequenos detalhes. Como que está a conservação do console? Se já foi violado o lacre? Se já foi feita a preventiva? Que é a limpeza da pasta térmica? E retirar todo aquele acúmulo de poeira que tem dentro do console? Se referindo aos consoles da Nintendo, eles são muito caros verdadeiramente. Não só o próprio console, como também os jogos. Mídia física, mídia digital, sai caro. Então, na hora de escolher o seu console, se você está com a grana curta, a melhor opção é estar comprando o Xbox Series S e entrando na nova geração com o pé direito. Por que o Xbox Series S é a melhor opção? Bom, além do valor do próprio console de estar aí na casa de R$ 2,400 a R$ 2,700, já é um super valor, sem contar com o serviço oferecido da Microsoft. A Microsoft vem investindo muito e pesado no seu sistema do console. Tanto no Game Pass, quanto apropriando o próprio console, melhorando com melhorias. O Xbox Series S tem melhorias muito bacanas. Você pode estar utilizando o Opscale para 4K na sua TV. Você pode estar utilizando também um Quick Resume, utilizando os jogos. Quando você para de jogar em um certo lugar e você põe outro jogo para rodar, sai do outro jogo, volta para o jogo anterior, você vai continuar no mesmo local onde você parou. Isso é super bacana. Sem contar com o seu SSD super rápido. Os load não existem no Xbox Series S. É muito mínimo e você nem consegue perceber que tem load naquele jogo. Isso é muito bacana. O hardware, tanto do Xbox Series S quanto do Series X, são quase praticamente idênticos. É claro que o Series X leva uma leve vantagem na sua configuração. Por se tratar de um console mais robusto da Microsoft, com tecnologias melhores. Não seja tanta tecnologia melhores, mas vamos considerar que ele é mais robusto, melhor do que o Xbox Series S. Bom, mas o Series S ainda é o melhor console, a melhor escolha para você estar entrando na nova geração. A Microsoft tem investido pesado no Xbox Game Pass. Já adicionou a EA Play, onde você tem vários jogos ali gratuitamente para quem paga o serviço de assinatura do Game Pass. E agora ela também acaba de comprar a Activision. Isso mesmo, você vai poder estar jogando os Quest em breve aí no seu Game Pass. Pode ter certeza. Um investimento grandioso de 70 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Ou seja, a Microsoft não está visando briga com as suas concorrentes. Nem com a Sony e nem com a Nintendo. Nem com a soberba da Sony, né? E nem também com a soberba da Nintendo. Porque a Nintendo, eu vou dizer para você, ela não cede nada, cara. Ela continua sempre naquele patamar, querendo estar sempre acima das outras marcas. Só os jogos delas são os melhores. Se você for comprar jogos originais aí, exclusivos da Nintendo, pode pôr o dinheiro no bolso, a mão no bolso, é claro, né? E sacar um bom dinheiro, que os jogos são muito caros, comparando aí aos jogos das suas concorrentes, tanto a Sony quanto a Microsoft. Mas, realmente, o Series S é a melhor escolha para você estar entrando para a nova geração. Não perca tempo. Se você está em dúvida, compre o Series S, que você não vai se arrepender. Pô, New Games, mas o armazenamento é pequeno, não tem leitor. Pessoal, o futuro é mídia digital. Ainda temos mídia física, mas isso aí é por um pouco tempo. Futuramente vai ser só mídia digital, não temos para onde correr. Hoje você vê as lojas vendendo fita cassete, de videocassete? Não. Fita cassete também de música? Não. Você vê as lojas vendendo CD? Algumas sumiram em CD. DVDs, Blu-ray. É isso daí. É o futuro. Então, isso não é problema. Tanto o armazenamento, quanto também leitor para o Series S. Compre que você não vai se arrepender. Espero que vocês tenham curtido esse tipo de vídeo. Conto com seu apoio. Deixe aqui embaixo na descrição o seu comentário. Ele ajuda bastante. Se inscreva em nosso canal. Ative o sininho de notificações. E não esqueça também de avaliar o nosso vídeo, deixando o seu super like. Eu sou o New Games. Vou ficando por aqui. E aguardo você em um próximo vídeo. Até a próxima e valeu! Tchau, tchau, tchau.